O delegado Édreo de Oliveira atendeu a imprensa hoje para falar do caso do assassinato de William Felipe Simão registrado no domingo à noite numa lanchoneta em Vitorino. O autor dos disparos se apresentou à polícia. No inquérito policial foram ouvidas diversas testemunhas, diligências investigativas foram ao local, reuniram imagens de monitoramento de segurança que já instruem o inquérito policial e na data de hoje o autor desse disparo compareceu na unidade policial juntamente com seu advogado. Ele trouxe a arma de fogo em que foi efetuado esse disparo, essa arma de fogo, um revólver calibre .38, cinco munições intactas e um cartucho de munição que seria o cartucho da munição deflagrada que acabou atingindo a vítima. O autor contou que a vítima havia reclamado que há cerca de 30 dias havia comprado em seu estabelecimento um lanche e neste lanche o bife estaria queimado. História confirmada por outras testemunhas. Pelo que foi ouvido, as testemunhas relataram que ele chegou lá sobre efeito de álcool e começou a questionar, a bater boca com a cozinheira. Essa cozinheira também foi ouvida, confirmou esses fatos e, ato contínuo, o proprietário do estabelecimento chegou até o local na companhia de seu filho. Quando ele tentou investir contra esses responsáveis pelo estabelecimento, tinha uma arma de fogo no local que o autor do disparo disse que seria para a proteção da família e da propriedade e acabou efetuando esse disparo que atingiu a vítima que não resistiu aos ferimentos. Pode-se dizer que houve um crime por um bife queimado. Um jovem de 29 anos acabou perdendo a vida por discussão envolvendo um lanche. Isso é o que instrui o inquérito policial, que ao final será feito o juiz indiciar, mas pelo que foi ouvido até hoje, todas as testemunhas ouvidas, o proprietário do estabelecimento acabou efetuando esse disparo num contexto de possível leitima defesa dele e do seu filho que estava no local sendo ameaçados. O autor foi ouvido e liberado. Ele compareceu até a delegacia de polícia, ele apresentou a arma do crime, então ele afastou qualquer risco à incolumidade pública e se apresentou. Tem endereço fixo, é uma pessoa, ele não tem nenhuma passagem policial, apresentou a sua versão que, salvo melhor juízo, não traz elementos que justifiquem essa medida cautelar.